Depois de tomar posse no Congresso Nacional, o presidente Lula seguiu para o Planalto, onde subiu a rampa do Palácio. Ele fez um discurso de união para reconstruir o país e também de combate à desigualdade social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez nesse domingo e recebeu a faixa presidencial das mãos de representantes do povo brasileiro, entre eles uma criança negra, um indígena, uma mulher negra e uma pessoa com deficiência. Lula afirmou que governará para todos, olhando para um futuro comum. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. O presidente Lula se emocionou ao comentar a situação de fome que atinge milhões de pessoas em todo o país. Ele prometeu trabalhar para combater o abismo existente entre ricos e pobres e fazer desse trabalho a marca do novo governo. Eu e o meu companheiro vice-geral do Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos, desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que engraxa sapato na rodoviária sem escola e sem futuro. Lula pregou ainda a união da sociedade e falou em esquecer as diferenças para reconstruir o país. Não é hora para ressentimentos estéreis. Agora é hora de o Brasil olhar para a frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Ao finalizar o discurso, Lula reforçou o chamado para que toda a sociedade seja atuante no combate à desigualdade social. Juntem-se a nós num grande mutirão contra a desigualdade. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Viva o Brasil e viva o Brasil!